Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri é um membro da Diretiva de Concordia, que explica algo disso também, antes de explicar também algumas tarefas que nós estamos fazendo, para que nós possamos compreender isso também, e depois seguir com Irving e outra, para que nós tenhamos um bom conhecimento e informação de Toastmasters, e para fazer um membro televidente, para fazer uma formação, como um bom comunicador e um bom líder. Maíra? Obrigada. Em verdade, cada membro de Toastmasters deve ter um mentor. Agora, dentro de um clube de Toastmasters, você não sabe o que está guardado. Talvez tenha algo pensado em uma cabeça, mas agora, dentro, talvez tenha algo inteiro. E depois, cada membro tem um mentor para explicar o que Toastmasters está para fazer, que cada um parte de Toastmasters está unificado. É um mentor também para ajudar dentro do seu trajeto, do seu trajeto de educação. O mentor está ajudando para compreender, que talvez seja um projeto de projetos que você tem que fazer, que você tem que fazer. E quando você está fazendo isso, você pensa que se você está fazendo isso e não tem que ser um mentor, mas não. Então, você vai fazer o uso de bom mentor. Eu tenho que fazer o mesmo tipo de conhecimento, porque o Senhor também está crescendo e crescendo, e ele vai seguir o uso de você. Todos os maestros estão fazendo conta, não só é parte da educação, da comunicação, mas também da liderança, que estão fazendo conta para se fazer com o trabalho de você. Eu pensei que tem oportunidade para virar membro da diretiva e tem chance de tomar parte de todas as diferentes partes da diretiva. Começando, foi o assunto que prepara a sala, que é sargento de evento. Eu pensei que tem gente que está preparando a sala, porque eu como presidente não pode chegar a sala, não preparar para reunião. Eu tenho gente que está preparando a sala, que está só também para o equipo do clube. Eu tenho a secretária que está tomando nota de tudo o que eu me sei que é de acordo, para passar o ver para o seguinte. Eu tenho um tesouro, que é um homem de 100, porque nós temos um clube, um clube de todas as massas, a maioria não tem 100, mas eu tenho que trazer, que é um tiquinho que nós temos. Eu tenho que pagar um tiquinho de 100 de membresia, eu tenho que pagar todas as massas internacionais também como membresia, eu tenho que pagar todas as massas internacionais. Também tem o vice-presidente de Educação para o programa de Educação, eu tenho que pagar todas as massas internacionais como membranas. Eu tenho que pagar todas as massas internacionais como Strata Internacional Sociedad. Eu tenho umwe siempre. Eu tenho que pagar todas as massas inilde. 13, tudo o que todos os maestros oferecem de publicidade e isso é um guia turco, um presidente. Para todos os maestros, não está em cabo de uma diretiva sem mostrar como é a diretiva da traja. Agora, durante uma diretiva nova, vou ter duas chances para fazer um programa de sinha com a traja e função que é a diretiva da traja. Um treino de officers? Officers training. Vou ter dois dias para ir para ir para o outro clube funcionar para se adaptar o sistema de sinha. E sempre vai ter gente para ajudar. Se é de outro clube, vou ter gente para ajudar para seguir o trajeto. E turco, ainda tem um momento que não tem que beber um mentor. Sim, agora eu tenho um novo de renta e sou um que tem que beber e o mentor sou um novo de renta. Ok. Vou explicar algo com o nosso que não está em todos os maestros que é o pessoal ruzgar, dar feedback, esse tipo de habilidade que é? Pode dar uma explicação? Sim. Kiko, como você pode fazer mais meu? Ou Kiko, você pode ter o feedback para que você continue a crescer? Ok. Obrigada, Mayra, pela informação. Aqui também, os televidentes vão ser conhecidos com a organização de todos os maus. Então, o conteúdo tem aqui dentro. Para o nosso trabalho, eu vou falar sobre o programa. Então, eu vou explicar. Obrigado por estar presente. Vou colocar o Javier na cama. Vou avisar. Um cortico de bom. Um cortico de bom. Entra o chão, cortico de cortico. Obrigado, presidente. Eu sou Irving Roosberg. Eu sou membro de Toastmaster por cinco anos. E sempre vou avisar que eu tenho habilidade para comunicar e liderar. mais um pouco de bom, mas tem no momento o compadre de todos os maus, mas o senhor não me pode... Mas eu não vou estruturar. E exatamente o que todos os maus senti, eu vou estruturar a comunicação, e, finalmente, o que eu posso... melhor, eu estou a liderar outro e terá que eu compreendê-lo quando o outro liderava. ser uma arte completamente à parte. Simplesmente a dor de poder inspirar o outro, para realmente irmos juntos para nós podermos lograr algo. E sempre vai estar me tratando de comunicar com o outro, ou não comandando com o outro, sim, é comunicar bem com o homem e comunicar com o outro. E ora é uma organização que vai adiante, e ora é um país que vai adiante. E esse é o básico, mas de todos, basta, como é possível desarrollar. E de maneira que você sempre vota um mentor, vai um mentor, como pode traspassar esse idade para o outro? Antecipa, o qual é que todos vocês me ouviram aqui. Obrigado, Irving. Eu vou explicar um artigo, com todos os mestres internacionais, nós passamos o nosso tempo um rato assim, com a ideia aqui, quem está para ter fundador, e com a ideia para usar o currículo aqui, e intervenção aqui, para comunicar com a gente liderar. Uma pessoa que se chama Ralph Smentley, Dr. Ralph Smentley, na gestão 24, na Califórnia, a minha Sinty, que sou outra pessoa, na diretiva com a gente, ou na escola que a minha, que estava a dar na LES, estava a falta de comunicação, não era para o papo com outro. De uma maneira também, nós destino os mestres, Darcy Lopes, a minha, para o papo com nada, comunicar com as coisas. Antecipa, não tinha uma maneira estruturada, para sim, e guia, não é, não. Então, em um momento, ele é um programa de outro, conta a minha maneira, com a gente, para sim, e a maneira básica, para comunicar com a gente. Antecipa, e por certo, ela se chama dentro da sua garage, ou com outra pessoa. Então, quando ela nasce, me arrivo, somente para parte da área, também, que está viva, e essa é a que está, que está, que está mais grande, vai completamente na outra região, dentro do seu estado, desde a Califórnia, e agora vai completamente, dentro da América, e para outro país. Mas, não é, ela começa realmente, para o Brasil. Então, você também, um presidente, um membro de diretiva, de YMCA, que está, com o homem também, então, ela me reparou, via de, para o meio de programa, aqui, de liderar, e sim, é o homem, na comunica, e por a direita, a roupa e comportação, deviante de homem, é verdade? Exatamente, sim, o que, como eu disse, a gente, o que, quando a gente está, tratando, é só o homem, Só o Ralph, me aprela, para que, no momento, como é, um homem, que está, eu não vou dizer, desviar, que não quer se comportar, mesmo, o que está requerido, o que a comunidade está, o que está, o que está, o que está, o que está, agresivo, agresivo, de sentido, verbalmente, agresivo, pero físicamente, também, e de como, simplesmente, para sobrar, não só, como comunicar, e o que acontece, de padrinho, não só, como saque, para foo, então, como nós está, como saque, para foo, você está, sim, como está menos, ou, como está, outra, nada mais, e, no momento, você está, em certa forma, de, complexo, agresivo, para mais duro, para mais duro, para mais duro, para mais suerte, então, não, vamos começar, a virar, agresivo, com outro, outro, não, então, se ela, qual que ela, realmente, ela, diz aí, come, por soro, para mim, por baixa, agressividade, e, do de lado, outro, não, por comunicar, com outro, agora, que nós estamos, mirando, um, entrevue, com ele, bastante, anos, passado, é, que está, a persona, Ralph Smetli, fundador, de Toastmasters International, que agora, que está, em, quanto país, do mundo, você, foi a sua cabeça? Agora, segundo mês, dentro de 120 países, do mundo, de 200, picocotinas, do mundo, essa, que também era, Ralph Smetli, ok, como é, por isso, que também, dá, não, lhe, dá, que, esse, também, no qual, quando, se eu, para, anos, passados, com seis, anos, passados, na cor, saudade, e, enfocada, roube, não, e, as, no, se, aqui, de, vai, um, ter, um, na, rio, 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 e, ele, 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 roube, não, e, não, está, sumamente, agressivo, pelo momento, do Siena, é, possibilidade de, comunicar, nada, só, também, na, agressividade, a, barra, também, no momento, ok, bom, vou, explicar o tipo de discurso, quatro tipos de discurso, não, a maioria, já tem, de um Talks Master, não, está, aqui, com o nosso, nosso, foco, para a Grecia, durante a nossa comunicação, com o outro, não, se, é verdade, não, não, se, se, para o momento, quando, que, comunicar com o outro, e, vamos, assim, para o momento, como, comunicar com o Dosa, com o Ascende, e, até o público, agora, tem quatro tipos de discurso, um, é, prometa, um discurso para informar, então, essa palavra, discurso, para, simplesmente, está, uma maneira, para, 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 informar, no qual, para, o outro, é, nessa, para, 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 persuadir, uma persona, por exemplo, banqueiro, em, Bahia de Santa Ana, e, outra parte, também, para, inspirar, uma persona, mostrar, benefício, de algo bom, e, outra parte, para entretener, um público, entretener, outro, ainda não, que, basicamente, é, parte, informativa, parte, entretener, para, persuadir, ou, para, inspirar, então, esse, dentro dos maestros, o sistema, de programa básico, é, assim, a, toda, quatro tipos de área, não, é, arte, está, para, no final, para, com, só, quatro minutos, então, de momento, é, o mensagem, com, aqui, ou, outro, não, realmente, está, assim, que, fora parte, se, com, com, uma pessoa, pode, comunicar a, com, uma pessoa, e, se, aplicar, o quadro, neste momento, pode, conectar, a, pessoa, para, fazer, você, senti, papo, não, por que, aceitar, ou, fazer, que, é, e virar, meu, pessoa. Ok, obrigado, Erwin. Nós, tem, anão, Garrote, que, é, terminologia, significado em, comunicación? A maioria dos pessoas tem uma pessoa própria hoje em entrevista na televisão e na rádio, mas também a pessoa que tem uma pessoa que tem uma pessoa que não tem pensado, e as palavras não são como uma pessoa que não tem uma pessoa que não tem esses que simplesmente tem uma chance para pensar no local que tem uma pessoa. E não se lembra nada da garota nesse sentido que não tem tempo de entender a palavra da para pensar em seguir a Papia. Dentro dos Mastros, nós temos que ir para a Papia, e normalmente o cabelo anda para a Papia, eu tenho que formular o mesmo e ser a Papia. E isso é o que nós fazemos dentro dos Mastros. Nós contamos cada vez com uma missa, am com am, para estar consciente de que está com ele, e no momento ele está com a mensagem, se não é pedir o discurso com o Mastro. A missa, por exemplo, 6 ou 6, até bem am, a próxima vez tem 4, tem 3, tem 2, tem 1. A gente pensa em nossa conta, tudo é um com am, não? E não somente é um com am, não? Nós temos que virar também a maioria das pessoas que podem comunicar bem, mas não é não comunicar com uma audiência, mas nós temos que sempre comunicar em um idioma. Você dá Papia, ou é o inglês, ou é o espanhol, ou é o holandês. Mas não é o que nós nos acostumamos, não é o que nós falamos, que é tudo e tudo. A gente sabe que todos os Mastros, é parte de nossa Mastros, é parte de gramática. E todos os Mastros, cada vez outra pessoa tem oportunidade para escutar, quando nós usamos a gramática, escutar em verdade, quando nós usamos o mesmo idioma, e também, no momento, é para nós, 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 e para nós, nós, para 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 nós, e a lista de todos os Mastros Clubes, que temos, na Corsau e na pessoa de contato, e também, para nós, para nós, que nós ponemos uma informação, em torno das reuniões, da educação, a hora, a dia, a quão é que nós está, e ao caso, de todos os Mastros Clubes, e ao Código de todos os Mastros Clubes. Agora, todos os mais clubes se reuniram em Bajara, no seguinte reunião é o dia 31 de luna aqui. Nós se reuniram de seis horas para oito horas na Gigi de I, no Mundo Novo. No Zakito. Sim, no Zakito. Nós estamos em um clube de governo, mas nós estamos abrindo para gente com nota de governo, nós estamos abrindo para visitar o clube, e outro clube não dá para você conhecer o que todos os mestres, para não ficar com isso, e eu me asseguro que é algo para unir o nosso. Ok, obrigado. Bom, nós chegamos no final. Bom, eu me disse algo curtinho ainda, Erwin, mas você não se reprograma. Sim, o que é importante é que se há uma pessoa que quer com uma desabilidade para comunicar com o outro, ou que quer uma pessoa para comunicar com o outro, ou que quer uma pessoa para comunicar com o outro. Bom, eu me disse que é uma coisa mais melhor, porque essa é uma maneira excelente, eu me disse que liderar de uma maneira excelente, todos os mestres tem, Paulo. O outro clube não conhece, vai para o papel de gê, vai para o outro clube na pantalla, toma contato com o outro pessoal, não tem contato, e se eu não por aí, não tem contato, eu vou tomar contato com o homem também, o meu nome do telefone é 512-0789, e gostosamente, eu me lembro que você reconhece, com o outro clube que tem, e para o outro join Toastmaster, para ouvir o melhor comunicador, o melhor líder, o melhor cidadão, o melhor coração. Obrigado, Irving, Obrigado, Mayra, e também, Obrigado, colegas, fellow Toastmasters, Obrigado, para vocês, para a contribuição, para a mira, o público, o televidente, o que você conhece, o Toastmasters, e de coisa importante, para o nosso país, para o nosso país, para o nosso país, para o nosso país, nos mestres de bom comunicador, e nos mestres, o televidente, liderazgo, liderazgo democrático, e também, Obrigado, a Fabiola, que não se sentem mais junto conosco, mas, mas, para o nosso espaço, para o Irving, e aqui, tem um programa, muito interessante, que também, nossa família, em torno de Toastmasters, com o trabalho, de plantar internacionalmente, e com o organizar, e especialmente, com o seu currículo, de desenvolvimento, de um bom comunicador, e de um bom liderazgo. Amém, aqui, Carlos, também, o meu apresentador, e também, de Toastmasters, e, é uma pessoa, que me inspirou, para virar Toastmasters, nossa visa, mas, sempre, uma pessoa, que está atrás da limpeza, de um cantor, de governo, e, pessoas, e, a recrutar, e, a recrutar, o presidente, de um clube, um comunicador, avançado, bronze, de um trajeto de selva, para chegar também, gold, e, destem, o seu mestre. Peseite, o televidente, saca, bozão, vamos ser, um acadêmico, bom estudiar, roupa escola, para um bom Toastmasters, um bom comunicador. Até amanhã, Deus queira! Legenda Adriana Zanotto